Ficou surpresa de me ver? É, de certa forma eu fiquei assim. Agora, Camila, não tô afim de conversar não, eu tô sem tempo, tô sem paciência também, então... Mas eu não vim aqui pra conversar com você, Fernanda, não se preocupa. Eu vim aqui pra isso. Qual é a sua, garota? Que que é essa? Tá ficando louca? Pelo contrário. Pela primeira vez eu agi como uma pessoa normal com você. Porque nem um santo ia atorar o que eu aguentei sem te dar uns tapas, Fernanda. Eu fui obrigada a atorar todas as sujeiras que você aprontou comigo quando tava na minha casa por causa do Fred. Mas agora acabou. Entendi. Tudo isso aí é dor de cotonete. Não, dá aquela boca. Cala essa boca que eu não vim conversar com você, tá? Eu vim aqui pra te dizer coisas e eu quero que você fique calada. Sabe isso o que, Fernanda? Que você consegue enganar os outros? Esconder quem você é? Não consegue, não. É só ficar perto de você pra perceber que você é falsa, armadora, mau caráter e você não vale nada, Fernanda. Nada. Você não merece um dia do amor que seus pais te deram, do carinho que o Fred tinha por você. É. É. Só que você largou o Fred. Então eu acabo sempre conseguindo o que eu quero. É mesmo, Fernanda? Engraçado. Você conseguiu o Fred? Não. O Matheus? Também não. O que você conseguiu mesmo, Fernanda? Ah, é? Nada. Sabe quantas vezes eu vi alguém te ligar enquanto você tava na minha casa? Nenhuma, Fernanda. Porque você não tem amigo. Ninguém te aguenta. Tem que explicar tudo, né? Porque ainda por ser minha burra. Deixa eu só te lembrar mais uma coisa que eu tô atrasada já pro meu show. Eu tô muito feliz, Fernanda. Muito feliz mesmo. Você não tá?